Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Depois que você assistir esse vídeo, não vai sobrar nenhum retalhinho aí na sua casa. Dá pra acreditar que com esses quatro pedacinhos de retalhos, você faz duas peças bem bonita e vendável também. Fique aí comigo até o final pra você ver que peça é essa e depois me conta aí nos comentários o que você achou. Mas antes da gente ir pro passo a passo de hoje, eu já te convido a se inscrever no canal se não for inscrito ainda. Deixa aí o seu joinha e ative também o sininho pra que assim que eu postar vídeo novo, você já é notificado e assiste o vídeo em primeira mão. E vamos lá pra essas duas ideias super lindas e bem legais que você vai amar. Bora lá então pro vídeo. Vou reservar então esses dois retalhinhos e vamos usar esse daqui. Eu tô usando o tricoline 100% algodão. Vou usar esse com a estampa aqui de borboletinha e esse liso preto, mas use aí a estampa que você preferir e que combine que vai ficar bem legal. Esse primeiro aqui, olha, de borboletinha, ele tá na medida de 13 por 7, 13 por 7. Esse preto aqui, ele tá na medida de 17 de altura por 13 de largura. A gente vai pegar ele aqui, ó. Se ele tiver o direito e avesso, você coloca aqui, ó, direito com direito, tá? O meu aqui, o preto, tanto faz. Mas aí é só explicando pra você, né? Se você for usar um tecido que tem direito e avesso. Então você coloca o direito com direito. Vou alfinetar aqui, ó. Aí dá pra explicar direitinho aqui pra vocês. Ó, alfineta essa parte. Abre essa parte aqui e joga ela aqui em cima, ó. Tá vendo? Ficou assim, ó. Você joga ela aqui em cima. Gente, olha que peça fácil de fazer. Vai ficar uma coisa muito linda. E você vai conseguir vender ou presentear aí também, né? E usar os seus retalhos. Porque elas são ideias bem legais pra gente usar os retalhinhos. Aí ficou assim, tá vendo? Vou passar uma costura aqui, pezinho de máquina. E nessa parte aqui eu vou passar a costura deixando uma aberturinha aqui no meio, tá, gente? Então começa com retrocesso, costura. Deixa aqui uns dois dedos de abertura. Retrocesso e costura. E termina com retrocesso. Os dois lados. Aí eu vou na máquina e vou explicando direitinho pra você. Retrocesso, tá? Costurou esse lado, a gente costura esse. Lembrando de deixar a aberturinha aqui, ó. Dá um espaço. Costurei deixando espaço aqui. Agora o que que eu faço? Olha, eu vou juntar aqui a costura com costura, tá vendo? Dessa forma. Vou fazer um piquezinho bem pequenininho aqui. Lembrando de deixar aqui, gente, ó. Costura com costura, tá? E um piquezinho aqui, ó. Dos dois lados a gente faz a mesma coisa, ó. Ó, dos dois lados. Feito aí o pique, né, dos dois lados. Você junta aqui, ó, pique com pique, tá vendo? Vou alfinetar. Depois que você fez isso, você pode abrir essa costurinha. Ó, abre ela aqui as duas, tá? Ó, só passar a unha assim ela já abre, né, gente? Porque o tricoline, ele é super fácil pra trabalhar. Fez isso, ó, agora eu vou passar uma costura aqui, pezinho de máquina. Dos dois lados. Olha aí, feita a costura. Agora a gente vem, olha, e corta aqui essas pontinhas. Pra na hora que virar ele não ficar tecido embolado, né, gente? E pela abertura que a gente deixou aqui, ó, lembra? A gente vai virar. Vou pegar aqui um palitinho pra empurrar os cantinhos, ó. Olha aí, gente, e ficou assim. Quem quiser já pode passar. Essa aberturinha já já ela vai fechar. Por isso que a gente deixou ela aqui no meio, tá? Agora a gente dobra assim. Ó, só pra vincar um pouquinho. Ó, fez um vinco aqui no meio. E vamos vir com a linha e a agulha. E vamos alinhavar. Ajeita bem aqui essa aberturinha, que ela já fecha aqui. E já dá pra ver o que é, né, gente? Olha que coisa mais linda esse laço. Ajeita ele. Aqui você pode fazer o tamanho que você preferir, tá? Desse lacinho aqui, ó. Ó, ajeita pra ficar bem no meio. Olha isso aqui, meus amores. Que coisa mais linda. Lindo, né? Aí eu vou arrematar aqui atrás. Olha que laço mais lindo. Agora eu tenho aqui um pedacinho de tecido. Deixa eu só ver a medida dele pra gente fazer o acabamento. Pega aí um pedacinho, ó. De cinco centímetros por sete e meio. Aí você dobra ele assim, ó. Se você quiser usar um pedacinho de fita, de cetim, fica legal também. Aí é que a gente vai fazer o acabamento aqui no meio desse lacinho. Olha que laço mais lindo. E eu vou mostrar uma forma bem legal que a gente vai fazer hoje pra aplicar esses lacinhos. Só vou pegar aqui os acessórios e vou mostrar pra vocês. Olha aí, gente. Peguei. Eu vou usar aqui, ó. Pra fazer esse lacinho. Essas xuxinhas. Elas são bem fáceis de encontrar. E todas as meninas, as mulheres usam, né, gente? Então isso aqui eu tô até fazendo pra mim. Por isso que eu escolhi essa cor preta. Aí eu vou usar nessa xuxinha. Ou você pode usar também nessas presilhas. Que aí você encontra fácil também. Você pode usar no bico de pato. Pra as menininhas que não gostam de ficar prendendo muito o cabelo. Você põe no bico de pato. Aí você cola aqui, tá? Cola primeiro. Depois você vem aqui, olha. Abre o bico de pato. E aí você cola aqui o acabamento, ó. Tá? Vem aqui, ó. E cola. Que eu vou mostrar direitinho pra você. Cola um lado. Né? Depois você cola o outro. Aí ele vai ficar bem bonito. Mas eu vou mostrar pra vocês na xuxinha, tá? Mas aí fica a gosto de cada um, ó. Aqui na presilha também fica bem bonito, gente, ó. Vai ficar bem legal também. Aí é a seu gosto. Mas vamos fazer aqui, olha. Na xuxinha. Aí você vem aqui com a sua xuxinha primeiro. Aí eu vou, é... Costurar a primeira xuxinha aqui, ó. No lacinho. Pra depois vir com o acabamento por cima. Vem com a sua xuxinha aqui. E costura, ó. Pra ficar bem preso, né? Ó. Ou você pode colar com a cola quente. Que aí cola super bem. Não tem problema. Eu vou costurar aqui, né? Porque é uma peça aí que dá pra todo mundo fazer. E ir costurando. Quem não tiver cola, a gente vai se virando com o que tem, né? Então a gente costura aí, ó. Que dá super certo. Olha aí, aí eu costurei a minha xuxinha aqui. Ela vai ficar bem presa. Venho aqui agora com o meu acabamento, ó. Aqui em cima. Gente, olha que ideia super legal. Aí agora eu vou lá na máquina. Costurar aqui. Depois eu viro pra poder ela ficar com o acabamento pra dentro. Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai costurar aqui, ó. É só passar a costurinha aqui, gente, ó. Vamos lá. Olha aí, deixa desse jeito aqui. Passa a costura aqui, ó. Puxa pra trás aqui o seu lacinho. Pra ficar uma costura bem... Bem firme, né? Faz o retrocesso. Volta. Aí você vira aqui agora, gente, ó. Tem que fazer de uma forma que você consiga virar pra esse acabamento ficar pro lado de dentro. A costura, né? Ficar do lado de dentro. Vai virando aqui que dá. Eu fiz bem justinho mesmo pra ele não... Não ficar soltando. Olha aí, vai ajeitando. Tá vendo? Olha que legal, gente. Que ideia super bacana. Quem quiser pode empurrar ali com a pontinha lá do palitinho, né? Como eu disse, se você quiser colar, pode colar. Olha aí, gente. Que coisa mais linda que ficou. A parte de trás, como eu falei pra vocês, é só virar. E a xuxinha já tá bem costuradinha aqui, né? Presa já no lacinho. A costurinha, ó, pro lado de dentro, tá vendo? Olha que coisa mais linda. E já vai me contando aí nos comentários o que você achou dessa primeira ideia. Essa que eu fiz pra mim, né, gente? Olha que lindo. E eu vou dar aqui o tamanho que ficou, né? Final pra vocês. Aí, como eu disse, você faz aí do tamanho que você preferir. Olha, ele ficou com menos de 11 centímetros, tá vendo? Menos de 11 centímetros. Deixa aí nos comentários que eu quero saber sua opinião. Agora vamos pra segunda ideia. Eu tenho aqui também dois retalhinhos de tricoline. Eu escolhi também o de borboletinha. Tá vendo, gente? Que é muito lindo. Eu amo. E aqui, olha, eu fiz um círculo. Nesse primeiro. Tá vendo que eu risquei aqui com o lápis, né? Aí, esse primeiro círculo, ele tá na medida de 10 centímetros. Eu tô deixando pra sair na tela as medidas. Tem pessoas estrangeiras aqui no nosso canal. Graças a Deus, né? E aí, elas me pedem pra colocar a medida na tela. Aí, eu tô colocando aí, tá? Então, esse aqui com 10 centímetros. Olha lá, 10 centímetros. E esse círculo aqui de 8 centímetros. Tá vendo? Eu risquei com o lápis, tá, gente? Pode riscar aí com giz, com o que vocês tiverem aí. Aí, escolhe uma tampinha. Qualquer coisa que tenha essas medidas. Aí, vocês veem também a medida que você preferir. Agora, você vai dobrar assim, ó, no meio. Encontra aqui a medida com a medida, ó. O meu tá aqui, ó. Vou alfinetar. Tá vendo? Dessa forma, tá? Dobrado no meio. Esse aqui também, ó. Bem certinho aqui, gente, ó. Vou colocar aqui, ó. Tá vendo? E a gente vai lá na máquina. Olha que fácil de fazer esse aqui também. Super fácil. Fica bem lindo. Vamos lá na máquina e vamos costurar, deixando uma abertura aqui, gente. Olha. Tá vendo? Deixa uma aberturinha aqui e costura. E não esquece do retrocesso. Deixa uma aberturinha pequena. Nos dois, você vai fazer a mesma coisa. Deixando aqui uma aberturinha. Então, vamos lá e costura aqui, ó. No risco, tá? Olha aí. Costurei, deixando a abertura aqui bem no meio, tá? Dos dois. Agora, a gente vem aqui, ó. Corta, né? Refilando. Aí, quando chegar nessa abertura, você dá um espacinho. Não refila tão rente, não, tá? Ó. Tá vendo? Deixa um espacinho. Feito isso, a gente vai... Desvira pela aberturinha. Outro palitinho, a gente empurra. Olha aí, gente. Agora, pra ficar mais legal a nossa peça, né? Põe pra dentro aqui, ó. Essa parte aqui da abertura. Vou lá no ferro e vou passar bem bonitinho, né? Pra ficar aí uma peça bem legal. Então, vou lá passar no ferro as duas pecinhas. Passei no ferro e a forma certa de você deixar, olha, é o lado arredondado com arredondado. Aí, vamos dobrar aqui no meio pra fazer um vinco. Vamos aí com a nossa agulha e linha e vamos fazer um alinhavo. Nessa parte aqui também, ó. Tá vendo? Aí você encontra aqui, ó. E me diz aí o que você está achando aí das nossas peças. Olha que coisa mais linda que tá ficando. E, como vocês podem ver, né? Estamos fazendo uma borboleta. E pra quem me acompanha aqui no canal já sabe que eu amo borboleta, né, gente? Tem borboleta em todo canto aqui em casa. Olha que coisa mais linda essa borboleta, meus amores. Me diz aí o que você achou. E fala sério, né? Não vai sobrar nenhum retalhinho agora na nossa casa. Gente, dá pra fazer essa peça até lá, né? Sentada no sofá, assistindo aí uma novela. Aí você já deixa tudo prontinho. Os círculos, depois só vai... E depois você só vai montando, não é mesmo? Olha que coisa mais linda, gente. Olha isso daqui. E várias ideias com essa borboletinha. É, a gente pode colocar também aqui, olha, na xuxinha. Do jeito que a gente fez aqui com o lacinho. Você pode colocar na xuxinha. Você pode vir e colocar aqui no bico de pato. Que as criançadas amam. Fazem aí coloridinha. Olha que legal, gente. Coloca aí no bico de pato. Coloca aí também na prisilha. Que vai ficar muito bonito. Você pode colocar meio de ladinho assim, ó. Gente, fica lindo demais. Aproveitando os retalhinhos. E fazendo aí peças maravilhosas. Aqui, né? Como eu vou fazer na xuxinha também. Você pode vir e colar com a cola quente. Ou costurar. Como a minha cola quente tá desligada, gente. Aí demora um pouquinho pra ligar. Né? Pra esquentar. Eu vou fazer aqui com a costura mesmo, ó. Vem aqui com a sua xuxinha. Ó. E faz pontinhos aqui, ó. Aí você decide, né? O que for mais fácil e tiver no seu alcance. Aí você faz. Se achar melhor fazer com a cola quente. Faz com a cola quente. Senão você vai costurando assim, ó. Igual eu tô fazendo aqui. Olha aí. Costurei. Pega aí um pedacinho também de retalho. Esse aqui eu acho que ficou muito largo. Eu vou até diminuir aqui um pouquinho. Porque eu quero mais fininho o acabamento. Quero um acabamento mais fininho ali pra borboletinha. Aí veio a medida. Esse aqui eu acho que ficou quatro centímetros, gente. Aí vem aqui, ó. E faz do mesmo jeito que a gente fez a da xuxinha, tá? Eu vou vir aqui, ó. Do lacinho lá, né, gente? Que eu falei errado. Aí você vem, costura, ó. Puxa pra cá, costura. E depois vira igual a gente fez nesse pra ficar esse acabamento aqui na parte de trás. Pra ele não ficar aquele tecido aqui, ó. A costura aparecendo. Tá vendo? Ficou bem bonitinho. Então, eu vou lá e só vou passar a costurinha e virar. E olha que linda que ficou o acabamento aqui na parte de trás. Como eu falei pra vocês, ó. A costura tá aqui, nem aparece. Tá vendo? Olha que coisa mais linda. E me diz aí qual você gostou mais. E se você vai fazer aí, ó. Na xuxinha, no bico de pato ou na presilha. Ou outras peças também, né? Como eu falei pra vocês. Dá pra usar aí essa ideia. E aplicar esse lacinho e essa borboletinha em várias outras ideias também, viu, gente? Eu amei. Espero muito aí que você tenha gostado dessas duas ideias. Pra usar aí os retalhinhos. E aqui em casa não vai sobrar mais retalho, não. E já vai antecipando aí as suas peças. Vão fazendo aí com seus retalhinhos. Porque daqui a pouco já é Natal. E você tem que ter várias peças aí pra vender no seu ateliê, né? Espero muito que você tenha gostado. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Um beijão e até lá. Tchau!